Nessa semana, nós estamos ouvindo os candidatos à Prefeitura de Goianira. Hoje, inclusive, o nosso convidado é o candidato pelo PRTB, Ícaro Flores, que já está aqui com a gente. Vai ter 10 minutos para conversar com você que mora em Goianira. Vai falar dos problemas, das soluções. Esse tempo foi igual para todo mundo. Inclusive, definido a sequência de entrevista por meio de sorteio realizado com as assessorias. Candidato Ícaro, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, eu quero agradecer a você e toda a equipe da PUC-TV pela oportunidade e pela colaboração de vocês com esse processo democrático, que é muito importante. Inclusive, parabenizar o candidato do PDT, que já esteve aqui, e desde já levantar um questionamento, saber por que os demais candidatos não vieram. Eu suponho que por medo ou por falta de proposta. Já vamos começar a responder, já vamos contar o tempo. Qual é a avaliação que o senhor faz da participação de um e da não participação dos outros? O simples fato de participar eu já avalio de forma positiva, porque Goianira, eu acredito que ainda nunca teve essa oportunidade. Então, eu acredito que os candidatos que não compareceram são por dois motivos muito simples. Ou por medo de ir para o enfrentamento, de ter esse diálogo direto com a comunidade, ou por falta de proposta. Não tem proposta para a comunidade, então, infelizmente, Goianira fica à mercê dessa gente. Mas a hora de mudar é agora. Exatamente. Eu quero ouvir do senhor exatamente as propostas. Qual é o grande problema de Goianira hoje? Nós temos vários problemas crônicos lá, causados pela especulação imobiliária. Goianira, a gente sabe que entra prefeito e sai prefeito. Eles são do ramo da especulação imobiliária. Quando é vendedor de casa, é vendedor de lote. A cidade infla e os sistemas públicos de saúde, de educação e de infraestrutura, eles acabam por entrar em colapso. Nós temos um problema gravíssimo lá, que é a falta de empregabilidade. Goianira não é uma cidade que emprega. Infelizmente, nós fomos reduzidos para a categoria de cidade dormitória. Então, as pessoas não vivem a sua realidade tendo que vir trabalhar em Goianira. E para resolver isso, o que tem que ser feito? Goianira precisa urgentemente mudar o seu plano de diretor, que já está defasado. E, claro, no nosso governo nós iremos criar um polo industrial, nós vamos criar o cinturão empresarial para que Goianira tenha capacidade não só de ter um polo industrial, mas um polo comercial e um polo tecnológico para que as pessoas vivam na realidade goianirense. O senhor tem ideia, por exemplo, o senhor falou que é uma cidade dormitória. Então, quer dizer que a grande parte tem tudo para Goiânia, não fica lá. Exatamente. Nós temos feito um trabalho nos pontos de ônibus, 4 horas da manhã, até 10 para 7. Essa foi uma realidade minha por muitos anos, ter que pegar o ônibus 4h20 da manhã para poder estar no trabalho aqui 8 horas. Infelizmente, Goianira não oferece oportunidade para que as pessoas vivam. O pessoal me dizia assim, nesses pontos de ônibus, Jorge, vai, Ícaro, nós precisamos, você que andou de ônibus a vida inteira, aumentar o número de ônibus aqui dentro. Eu falei, não, gente, nós precisamos aumentar o número de oportunidades em Goianira para que as pessoas possam viver a sua realidade lá dentro do município. Agora, o senhor falou nesses loteamentos que crescem todos os dias. A gente sai daqui, a gente entra em Goianira, já não tem mais distância de Goianira para Goianira. Emendou tudo. Tem loteamento irregular? Vários. Exemplo do principal e mais crônico lá é o Ana Maria Borges. O loteamento foi entregue sem qualquer infraestrutura. Vocês vejam, só o fornecimento de energia, não tem asfalto, não tem o saneamento. Quem quis ter acesso à água teve que furar um poço. Então, infelizmente, aí eu questiono também, cadê a Câmara de Vereadores para fiscalizar? E cadê a Prefeitura de Goianira? A Prefeitura não fiscaliza? Não, porque o prefeito é sócio-proprietário de loteamentos lá, então, infelizmente... Mas ele é proprietário desse também? Esse eu não sei informar, mas é o ramo deles, é o ramo da família Assis também. Então, a gente sabe que fiscalização não vai acontecer, porque é o ramo imobiliário, eles são empreendedores dessa área, então não tem como eles fiscalizarem. Vão dar um tiro no pé, se fizeram. O que o senhor faria caso fosse eleito? Nós precisamos urgentemente travar esses loteamentos. Eu digo sempre o seguinte, Jorge Vá, todas as pessoas que vêm para Goianira, elas sempre serão muito bem-vindas. Mas ninguém recebe as pessoas em casa com a casa bagunçada. As pessoas vêm do norte, do nordeste do país em busca de uma vida melhor. Chega que tem... Lógico, Goianira passa a ser um atrativo por uma parcela mais barata, só que chega lá, isso começa a aumentar ao longo dos anos, a pessoa não consegue mais contribuir com aquela prestação e acaba tendo que ser retirada do seu irmão. Nesse caso, alguns loteamentos que o senhor está dizendo, já tem morador. Como é que seria? Porque essas pessoas já estão morando. A gente precisa cobrar do empreendedor imobiliário a infraestrutura mínima necessária. Nós temos lá um problema gravíssimo, que é a falta d'água em todos os bairros de Goianira. A exemplo do lado do Jardim Imperial, o Setor Sul, lá no Vila de Laíra. Enfim, é um problema crônico que já tem a solução, que é a criação da doutora, que foi encaminhada. O posto tem racionamento lá? Tem, muito. Inclusive, nós flagramos lá um caminhão pipa depositando água lá, que não é água potável, viu, gente? A gente recomenda que vocês não tomem essa água da torneira. Aonde foi isso? Foi lá no setor Parque dos Giraçóis. Nós recebemos a denúncia lá, fomos conferir de perto. Mas é caminhão particular? Caminhão da Prefeitura de Goianira. E a água não era tratada? Não era tratada, não era água potável. Eu queria saber do senhor, já que a gente está falando dessa questão, isso interfere também na saúde, não é? Como é que está a saúde de lá em Goianira? Infelizmente, Goianira hoje não possui um hospital municipal. O hospital municipal que tinha, ele foi reduzido para a categoria de ambulatório. Então, você, pai, mãe de família, é testemunha do que eu estou falando. As pessoas lá, Jordão, precisam esperar duas, três, quatro horas numa fila. Se você quebrar um dedinho lá em Goianira, você não tem condição de resolver esse problema de saúde lá grave. Tudo é regulado para Goiânia ou para Nerópolis. Enfim, Goianira não tem, não oferece o serviço de saúde. Nós temos uma solução que é criar o hospital municipal de Goianira. Esse hospital era municipal? Ele é municipal, ele foi reduzido. Como é que foi isso? É estranho, né? Você ter um hospital que é rebaixado para ambulatório. Ele foi construído lá na década de 90, quando Goianira tinha de 10 a 20 mil habitantes. E aí é aquilo que a gente está falando. A cidade deu aquele boom de pessoas e o desenvolvimento não acompanhou. Então, todas as áreas públicas entraram em colapso justamente por causa desse crescimento desordenado. Candidato Ícaro, tem como construir um hospital municipal? Tem dinheiro para isso? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que o gestor precisa ter vontade política e administrativa, né? E manter parcerias com o governo federal, o governo do estado de Goiás, porque lá os candidatos se dizem apoiados pelo governador, mas não adianta esse apoio ser só na teoria. Tem que ser na prática o candidato e o mandatário, claro, assim que assumir. Tem que ir em busca de parceria para o seu município. Não é só estar lá no gabinete recebendo. Então, assim, nós precisamos urgentemente de gestores que tenham vontade política e administrativa. Vocês podem ter certeza que nós, gente da comunidade, estando lá, nós vamos fazer por nossa comunidade. Candidato, lá em Goianira tem criança fora da escola? Infelizmente, sim. Hoje nós temos mais de 7 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino, porém, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, só numa fila de espera por vaga em CMEI, Jorge, vocês vejam o absurdo. São 580 crianças à espera. Só no CMEI? Só de vaga em CMEI. Você mãe, você pai de família que precisa optar entre comer ou oferecer a educação, é um direito que está no regimento, está no rito constitucional e, infelizmente, não é garantido, porque em Goianira não se oferece a vaga num centro de ensino que é tão importante. Resolver isso como, candidato? Nós precisamos urgentemente criar mais CMEIs. Nós vamos construir, nós temos um plano de construir, no mínimo, quatro centros municipais de educação infantil, seria um por ano, para que Goianira possa tentar, pelo menos, minimizar de imediato. Nós precisamos fazer uma parceria público-privada para tentar amenizar esse problema crônico que já vem se arrastando há tantos anos. Então, vocês vejam, nós assumindo lá, a partir do dia 5 de janeiro, parceria público-privada para poder, primeiro, resolver o problema e, depois, claro, implementar a construção. Goianira, no nosso governo, ela vai ser um canteiro de obra, Jorge Levar, porque nós sabemos que nós temos condição para isso. Eu até queria que o senhor explicasse, porque é uma dúvida que a população sempre tem. Porque, durante a administração, é uma realidade, né? Quando chega a campanha, parece que as coisas ficam mais fáceis, do ponto de vista, ah, mas a gente tem recurso, nós vamos construir o hospital, vamos fazer isso. Por que, então, isso não acontece durante a gestão? Nós tivemos acesso ao plano de governo do candidato lá do atual mandatário e o plano de governo dele foi contra o C, contra o V. Ele copiou do mandatário todo o plano de governo e tudo aquilo que o atual prefeito não fez, ele está prometendo fazer. Gente, nós precisamos acordar para essa nova realidade. Goianira precisa de gestores que estejam voltados para o interesse da comunidade, Jorge Levar. Esse é que é o problema. Infelizmente, Goianira está sendo gerida por gente que só trabalha pelos próprios interesses. Por aqueles grupinhos. O que o prefeito que está lá prometeu e não cumpriu? Ó, criar o hospital municipal, trazer o ensino superior para o município. São várias as promessas, são várias, gente, todo mundo sabe disso, né? Eliminar essa fila de espera por vaga em semeio. Então, assim, são várias as promessas que, infelizmente, eles não tiveram condição de cumprir por falta de vontade administrativa. Porque Goianira, Jorge Levar, ela é uma cidade grande, maravilhosa, está num local privilegiado, é bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, uma cidade plana, rota de escoamento turístico. Então, não justifica ela ter parado no tempo igual aconteceu. Candidato Ícaro, o senhor tem um minuto para se despedir. Quero agradecer por essa oportunidade. O meu recado é a você, morador de Goianira. Nós que há tantos anos, eu nasci lá em 94, conheço a minha cidade como a palma da minha mão. Nós que há tantos anos estamos sofrendo na mão dessas pessoas, entra prefeito, sai prefeito e são sempre representantes dos mesmos grupos, eu quero pedir a você que coloque na balança todos os candidatos a prefeito de Goianira e deem a oportunidade para o novo. O nosso grupo, PRTB 28, é o único grupo que, de fato, representa uma renovação política em Goianira. Nós estamos absolutamente desvinculados de todos os mandatários que lá estão. Então, a gente pede para vocês essa oportunidade. Vamos votar no novo, vamos votar no diferente. É 28 o número da mudança. E, se esse pessoal lá se mantiver no poder, dificilmente nós vamos ter outra oportunidade que nem essa. Então, quero mandar um abraço muito forte para todas as pessoas e agradecer essa oportunidade. Está certo. Candidato, muito obrigado pela participação do senhor. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde.